Bem-vindos torcedores e torcedoras, como vocês estão? Estou trazendo os jogos da primeira rodada do Campeonato Paulista. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as tabelas dos campeonatos atualizadas. Deixe o seu like para ter novas tabelas e as programações dos jogos. Vamos aos jogos. Bragantino e Água Santa, sábado às 17h15 no estádio Nabi Abichedi. Botafogo e Santos, sábado às 18h no estádio Santa Cruz. São Paulo e Santo André, sábado às 20h no Morumbi. Ponte Preta e Mira Sol, sábado às 20h15 no Moisés Lucarelli. No Horizontino e Palmeiras, o domingo às 16h no Jorge Ismael de Biasse. São Bernardo e Ituano, domingo às 16h no estádio 1º de maio. Coritinhas e Guarani, domingo às 18h na Newquímica Irine. Inter de Limeira e Portuguesa, domingo às 18h no estádio Major Leve Sobrinha. E comente de qual cidade você está assistindo e o time que você torce. Muito obrigado por assistir o vídeo. Até a nossa próxima atualização de tabela e rodada.